As bem-aventuranças são um código de comportamento do cidadão do reino de Deus. Para aqueles e aquelas que querem fazer parte da pátria celestial, Jesus Cristo exige humildade, sensibilidade, mansidão, justiça, misericórdia, pureza, calma, submissão e confiança. Todos esses elementos tornam possível o nosso papel de testemunha de Deus, de tal forma que sejamos como o sal, transformando a sociedade em que estamos, e que sejamos como a luz, iluminando as pessoas com o amor de Deus. Esse papel de sal e luz requer um código de conduta, a fim de que as pessoas saibam que ser cristão é deixar de fazer algumas coisas e passar a fazer outras coisas. É por isso que o mestre nos lembra da importância de obedecer a sua vontade, que é expressa nas Escrituras. Assim, contrariamente ao que muitos pregam e ensinam, a vontade de Deus expressa em princípios e normas continua válida. Jesus Cristo afirma categoricamente nos versos 17 e 18 do capítulo de hoje que a vontade revelada de Deus permanece e ninguém deve alterá-la. Aliás, Jesus expande a nossa compreensão de seus mandamentos ao afirmar, por exemplo, que matar não se limita a tirar a vida física de alguém, mas também tem que ver com os motivos, com os pensamentos e com os sentimentos que levam alguém a tirar a vida de outra pessoa. Neste caso, a ira está no fundamento do desrespeito à vida. Além disso, Jesus ensina que adultério começa no coração. Enfim, no reino de Deus, não se admitem comportamentos puramente aparentes. O filho e filha de Deus devem ter as motivações corretas, pois é isso que Deus valoriza, é isso que Deus avalia. Bençãos para você no dia de hoje.